Falamos agora mais um pouco de esporte local e hoje às 8h30 da noite no ginásio Moringão, o Londrina recebe o Colombo. O confronto é válido pelas quartas de final do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. No jogo de ida, nossas meninas perderam fora de casa por 3x0. Quem avançar de fase enfrenta o forte time de Cianorte na semifinal.